A premissa fundamental é a seguinte, ou você muda ou tudo se repete. Esta é uma verdade simples, porém profunda, que todo homem cristão precisa gravar na parte mais profunda de seu ser. É inútil se esforçar tanto para alcançar o sucesso em qualquer área da vida se continuar a praticar os mesmos hábitos destrutivos que o impediram de crescer até agora. Hoje, vamos examinar os 10 piores hábitos que todo homem que os pratica precisa parar imediatamente, além de entender quais são os principais passos para se livrar deles. Antes de começarmos, ficaria muito feliz se você pudesse curtir o vídeo para que eu possa continuar compartilhando conselhos bíblicos e estoicos para os nossos tempos. Se ainda não está inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Agora vamos lá. Hábito 1. Pornografia. A pornografia é um desafio significativo na sociedade contemporânea, especialmente para homens cristãos que buscam pureza e santidade. Enfrentar e superar a tentação da pornografia deve ser uma prioridade máxima em sua vida e requer compreensão, disciplina e uma profunda dependência da graça de Deus. Embora a Bíblia não mencione explicitamente a pornografia, é clara sobre a necessidade de pureza sexual e mental. Mateus 5, versículo 28, adverte. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Esse versículo ressalta a importância de não apenas evitar atos imorais, mas também pensamentos e desejos impuros. A pornografia distorce a visão da sexualidade, dos relacionamentos e do valor do indivíduo, levando a uma compreensão distorcida do amor e da intimidade. A luta contra a pornografia é essencialmente uma batalha pela renovação da mente. Romanos 12, versículo 2 instrui, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para combater eficazmente a pornografia, é essencial adotar um conjunto de práticas fundamentadas, tanto na fé quanto na disciplina pessoal. Transparência e honestidade com um mentor ou conselheiro espiritual de confiança são fundamentais, permitindo a orientação e supervisão necessárias para superar esse desafio. Tiago 5, versículo 16 aconselha, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. Além disso, a oração é uma grande aliada na superação dessa dependência. Aborde Deus sinceramente, expressando o quão difícil é essa luta para você. Admita que não pode fazer isso sozinho e peça a Ele que o liberte dessa dependência. Lucas 1, versículo 37 diz, Tiago 4, versículo 3 diz, Pedis, e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Certamente pedir libertação dessa terrível dependência não é pedir algo para seu próprio prazer, nem é um motivo errado. Então Deus o atenderá quando você pedir a Ele. Também é muito importante livrar-se de qualquer gatilho que possa levá-lo a assistir pornografia. Nesse ponto, você precisa ser radical para superar essa dependência. Se você segue alguém nas redes sociais que posta fotos provocativas que despertam desejos por pornografia, pare de seguir essa pessoa. Se algum site ou aplicativo como o TikTok ou o Instagram o leva a cometer esse erro, desinstale-os. Se uma série que você assiste provoca em você o desejo por pornografia, pare de assistir a essa série. Você também deve dificultar ao máximo o acesso à pornografia. Isso inclui bloquear sites adultos em seu computador ou telefone, excluir vídeos e fotos salvos em qualquer dispositivo e desinstalar aplicativos que possam ser usados para assistir a conteúdo adulto. A luta contra a pornografia é uma batalha contínua que requer vigilância, disciplina e uma profunda dependência de Deus, por meio da renovação da mente, do apoio da comunidade cristã e da busca constante da graça de Deus. Homens cristãos podem superar esse desafio e caminhar rumo a uma vida de pureza e santidade. Este caminho não é fácil, mas é fortalecido pela promessa de que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A busca incessante por bens materiais e riquezas é um desafio significativo na sociedade moderna. Para os cristãos, é essencial encontrar um equilíbrio, reduzindo o foco nos aspectos materiais da vida e buscando um estilo de vida que valorize a humildade e a generosidade, alinhado com os ensinamentos cristãos. O materialismo excessivo pode desviar a atenção e o coração das verdadeiras riquezas espirituais. Pode levar à idolatria das posses materiais, onde o valor e a identidade de uma pessoa são medidos por suas posses. Isso muitas vezes resulta em um ciclo de insatisfação, onde a busca constante por mais bens materiais impede a apreciação e a gratidão pelas bênçãos já recebidas. Além disso, o materialismo pode causar negligência em aspectos importantes da vida, como relacionamentos, desenvolvimento espiritual e atos de caridade. Essa ênfase excessiva nas posses materiais pode resultar em um afastamento de Deus, como advertido em Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Para combater o materialismo excessivo, é essencial buscar um estilo de vida mais simples, centrado em valores espirituais. Isso envolve práticas como viver dentro de nossos meios, evitando a acumulação desnecessária de posses e sendo intencional sobre o consumo. A simplicidade ajuda a manter o foco no que é verdadeiramente importante na vida, como fé, família e ajudar os outros. Um dos antídotos mais eficazes para o materialismo é a generosidade, a prática de dar, que não beneficia apenas os outros, mas também enriquece a alma do doador. Em Atos 20, versículo 35, Paulo nos lembra, mais bem-aventurado é dar que receber. A generosidade nos ajuda a desviar o foco de nós mesmos e de nossas posses para as necessidades e o bem-estar dos outros. O desafio de superar o materialismo excessivo é uma questão de realinhar prioridades, onde os valores espirituais e eternos têm precedência sobre os temporais e materiais. Ao adotar um estilo de vida centrado na humildade, simplicidade e generosidade, os cristãos podem viver de uma forma que honra a Deus e reflete seu amor e cuidado pelos outros, encontrando uma alegria e satisfação que as posses materiais não podem fornecer. Hábito 3. Vícios destrutivos. Os vícios, em suas várias formas, representam uma ameaça significativa para o bem-estar físico, mental e espiritual. Fisicamente, vícios como o abuso de substâncias podem levar a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças crônicas, deterioração física e, em casos extremos, morte. Mentalmente, os vícios podem causar dependência, mudanças comportamentais, ansiedade, depressão e isolamento social, afetando profundamente a qualidade de vida e os relacionamentos interpessoais. Espiritualmente, os vícios frequentemente levam à alienação dos valores e crenças pessoais, criando um afastamento entre o indivíduo e sua fé, o que pode resultar em um sentimento de vazio e perda de propósito. Além disso, os vícios podem ter consequências devastadoras na vida familiar, profissional e social, causando danos não apenas ao indivíduo afetado, mas também àqueles ao seu redor. Reconhecer e enfrentar esses perigos é crucial para começar o caminho da recuperação e reconstrução. O primeiro passo para superar qualquer vício é reconhecê-lo. Os vícios muitas vezes começam sutilmente, mas podem crescer para dominar a vida de uma pessoa. A Bíblia adverte sobre os perigos do excesso em Provérbios 23, versículo 20 e 21. Não te mistures com os que se dão a beber vinho, nem com os que se empanturram de carne, porque o bêbado e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. A oração é uma ferramenta poderosa na luta contra os vícios. Através da oração, buscamos a ajuda de Deus, fortalecemos nossa fé e encontramos consolo nos momentos de fraqueza. Além disso, a comunidade cristã desempenha um papel vital, como mencionado em Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O apoio, a responsabilidade e o encorajamento de outros cristãos podem ser inestimáveis na superação dos vícios. É essencial evitar situações que possam levar a tentações. Provérbios 4, versículo 14 e 15 aconselha. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. A disciplina pessoal, como estabelecer limites claros e evitar certos ambientes ou companhias, é crucial. Em alguns casos, a ajuda profissional pode ser necessária. Terapeutas cristãos ou programas de recuperação baseados na fé podem fornecer o apoio e a orientação necessários para lidar com vícios mais graves. Esta batalha não é apenas física, mas também espiritual e mental. Ao confiar em Deus, renovar a mente, buscar o apoio da comunidade e praticar a autodisciplina, os cristãos podem encontrar força e orientação para superar os vícios e caminhar rumo a uma vida de maior saúde e santidade. Hábito 4. Relacionamentos que afastam você de Deus A jornada cristã envolve não apenas um relacionamento com Deus, mas também como interagimos uns com os outros. Relacionamentos tóxicos, sejam amizades, românticos ou profissionais, podem ser profundamente prejudiciais, levando a comportamentos não cristãos e afetando negativamente o crescimento espiritual. Esses relacionamentos tóxicos são caracterizados por padrões de abuso, manipulação, desrespeito e negligência, podendo causar danos emocionais significativos, como baixa autoestima, ansiedade e depressão. Eles impactam profundamente nossa conexão espiritual, afastando-nos significativamente de Deus. Quando estamos imersos em relacionamentos que promovem negatividade, abuso ou manipulação, nossa atenção e energia são desviadas de nosso caminho espiritual. Esses relacionamentos frequentemente instigam sentimentos de raiva, ressentimento ou desesperança, que podem obscurecer nossa percepção da presença e do amor de Deus. Além disso, podem nos levar a adotar comportamentos e atitudes contrários aos ensinamentos cristãos, como falta de perdão, desonestidade ou imoralidade. Essa falta de alinhamento com os princípios bíblicos e a erosão de nossa integridade espiritual enfraquece em nosso relacionamento com Deus, impedindo-nos de viver a plenitude da vida que Ele deseja para nós. Portanto, é crucial reconhecer e distanciar-se de relacionamentos tóxicos para restabelecer e fortalecer nosso vínculo com o divino. A Bíblia oferece orientações sobre como manter relacionamentos saudáveis em 1 Coríntios 15, versículo 33, onde está escrito Proverbios 27, versículo 17, nos sugere que, assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa deve afiar a outra, indicando que relacionamentos saudáveis nos ajudam a crescer e melhorar. Reconhecer um relacionamento tóxico é o primeiro passo para nos distanciarmos dele. Sinais de um relacionamento prejudicial incluem críticas constantes, desrespeito, manipulação e promoção de comportamentos não cristãos. É vital avaliar como um relacionamento afeta sua fé, saúde emocional e crescimento espiritual. Sabedoria e orientação nessas situações podem ser encontradas na oração e na consulta da Palavra de Deus. O conselho de líderes espirituais e conselheiros cristãos também pode ser inestimável. Líderes como C.S. Lewis enfatizam a importância de relacionamentos que encorajam a virtude e a maturidade espiritual. Distanciar-se de relacionamentos tóxicos é um passo importante na jornada de fé. Ao buscar relacionamentos que sejam edificantes, respeitosos e alinhados com os ensinamentos cristãos, abrimos espaço para o crescimento pessoal e espiritual. Pense em um barco navegando em direção a um destino calmo e seguro, simbolizando nossa jornada com Deus. Relacionamentos tóxicos são como âncoras indesejadas lançadas ao mar impedindo o progresso do barco. Eles nos seguram, criando turbulência e desviando-nos de nosso curso. Ao soltar essas âncoras, o barco pode navegar livremente, retomando sua rota em direção a Deus. Hábito 5. Negligência da vida espiritual. A vida espiritual é um componente essencial da fé cristã, envolvendo a prática regular de oração, leitura da Bíblia e participação em serviços religiosos. Negligenciar essas práticas pode levar a um enfraquecimento da fé, afastamento de Deus e perda de orientação espiritual. A negligência da vida espiritual pode ter consequências profundas. Sem oração regular e leitura da Bíblia, os cristãos podem se encontrar à deriva, sem a orientação e o conforto que essas disciplinas proporcionam. A falta de participação regular em serviços religiosos pode resultar em sentimentos de isolamento e perda de comunidade, essenciais para o apoio e o crescimento espiritual. Essa negligência pode levar a uma desconexão de Deus, enfraquecendo a fé e tornando mais desafiador enfrentar os desafios da vida com uma perspectiva cristã. Cultivar uma vida espiritual saudável requer compromisso e intencionalidade. A oração deve ser vista não apenas como um dever, mas como uma oportunidade de comunicação A leitura da Bíblia é vital para entender a vontade de Deus e aplicá-la na vida diária. Além disso, participar regularmente de serviços religiosos oferece a chance de adorar em comunidade, aprender com os ensinamentos e fortalecer a fé por meio do convívio com outros crentes. A disciplina espiritual é crucial para evitar a negligência da vida espiritual, como Paulo aconselha em 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8, onde é dito Isso envolve estabelecer e manter rotinas de práticas espirituais, mesmo em meio a agendas ocupadas e distrações da vida moderna. No livro A Disciplina Espiritual em Nossas Atividades, Paul Washer aborda profundamente a importância da vida espiritual na jornada cristã. Ele enfatiza que a vida cristã não se resume apenas a ministério, regras ou avivamento, mas, acima de tudo, é comunhão com Cristo. Washer destaca a necessidade de ficar em silêncio aos pés de Cristo, estudar sua palavra, orar e buscar sua face. Washer questiona a frequência e a natureza da oração na vida dos cristãos, observando que muitos reduzem a oração apenas à intercessão, o que pode limitar sua prática e profundidade. Ele argumenta que a oração vai além da intercessão, incluindo a ação de graças, reflexão e confissão. A confissão é descrita como um aspecto maravilhoso da oração, permitindo uma comunicação genuína e íntima com Deus. Washer também enfatiza que o aspecto mais importante da vida espiritual é a comunhão com Deus. Ele encoraja os cristãos a se sentarem em silêncio, meditarem nas Escrituras e pensarem profundamente sobre Deus. Essa comunhão íntima é descrita como um prazer e uma herança para os cristãos, um direito inerente que permite conhecer verdadeiramente a Deus e Jesus Cristo. Evitar a negligência da vida espiritual é essencial para manter um relacionamento forte e saudável com Deus. Priorizar a oração, a leitura da Bíblia e a participação regular em serviços religiosos são práticas fundamentais que enriquecem a fé, fornecem orientação e fortalecem a comunidade cristã. Por meio da manutenção dessas práticas, os cristãos podem garantir um crescimento espiritual contínuo e uma conexão mais profunda com Deus. Hábito 6. Fofoca e difamação A Bíblia oferece múltiplos ensinamentos sobre a importância de abstener-se de fofocar e difamar, destacando o dano que essas práticas podem causar ao relacionamentos e reputações e como podem ser contrárias ao princípios cristãos. Fofocar envolve falar sobre a vida de outras pessoas, assuntos delicados ou segredos sem permissão, o que pode destruir relacionamentos, causar discórdia e desunião. Deus não se agrada da fofoca, considerada um pecado mesmo que o conteúdo seja verdadeiro, pois se as palavras não servem para edificar, é melhor não dizê-las. Efésios 4, versículo 29, instrui que nenhuma comunicação corrompida deve proceder da boca, mas apenas o que é bom para a edificação necessária, para que possa transmitir graça ao ouvintes. Tiago 1, versículo 26, adverte que se alguém se considera religioso, mas não controla sua língua, engana a si mesmo e sua religião é inútil. A Bíblia também adverte contra falsos testemunhos e cumplicidade com os ímpios, não espalhando boatos que afastam bons amigos. Um perverso instiga conflitos e um fofoqueiro separa amigos íntimos. Tito 3, versículo 2, aconselha a não difamar ninguém, a ser pacífico, considerado e mostrar verdadeira humildade para com todos os homens. Mateus 12, versículo 36, adverte que no dia do julgamento as pessoas terão que dar conta de cada palavra descuidada que falaram. Em conclusão, a Bíblia está repleta de exemplos e textos que deixam claro a importância de eliminar a prática da fofoca e da difamação de nossas vidas, pois isso não apenas nos afasta de Deus, mas também nos distancia das outras pessoas, de relacionamentos saudáveis e pode até afastar os outros de Deus. Lembre-se de que você é a Bíblia que o mundo está lendo. Muitos nunca lerão um versículo da Bíblia, mas podem ver a verdade ensinada nas Escrituras em suas atitudes e palavras. Abster-se de fofocar e difamar é um desafio que requer vigilância constante e um coração guiado pelo amor cristão. Como seguidores de Cristo, somos chamados a falar palavras que edificam, comunicam verdade e refletem o amor de Deus. Fofocar e difamar não apenas destroem a comunidade, mas também distorcem a imagem de Deus em nós. Portanto, é vital que todo cristão se comprometa a usar suas palavras para promover paz, verdade e amor. Hábito 7 Intolerância e preconceito Jesus Cristo é um exemplo central no cristianismo para superar preconceitos e atitudes intolerantes. Ele ensinou que, em vez de alimentar discursos de ódio que geram divisão e exclusão, devemos amar sem preconceitos. A história de Jesus e a mulher samaritana ilustram claramente isso. Apesar das barreiras culturais e religiosas entre judeus e samaritanos, Jesus não questionou a mulher por entrar em seu espaço geográfico. Ele iniciou um diálogo respeitoso e amoroso, desafiando as normas da época e promovendo a tolerância e o entendimento mútuo. Superar a intolerância e o preconceito, de acordo com os ensinamentos cristãos, envolve construir novos diálogos baseados em amor e respeito. Através do diálogo, ouvimos os outros, construímos caminhos de libertação juntos, perdoamos ofensas e aprendemos sobre amor e respeito. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva e, posteriormente, de Noé e sua família, simbolizando a unidade da raça humana. O conceito de raça, tal como socialmente entendido, não é um conceito bíblico, mas uma construção social. A Bíblia enfatiza que todos os seres humanos são essencialmente da mesma raça. Um dos mandamentos centrais da Bíblia é amar o próximo como a si mesmo, o que implica não mostrar favoritismo e tratar a todos com igualdade e respeito. Deus não mostra parcialidade ou favoritismo e, assim, os cristãos são chamados a seguir esse exemplo, valorizando a vida como um presente e amando o próximo independentemente de diferenças raciais, sociais ou outras. Os ensinamentos de Jesus na Bíblia apontam para a construção de uma sociedade mais justa e digna, tratando todos como irmãos e irmãs. Os cristãos são chamados a respeitar e considerar as pessoas da mesma forma que gostariam de ser tratados, promovendo igualdade e justiça. Portanto, para um homem cristão, eliminar preconceitos e atitudes de intolerância de sua vida significa seguir os ensinamentos de Jesus na Bíblia, promovendo amor, respeito e compreensão mútua entre todas as pessoas, independentemente de suas diferenças. É um caminho de aprendizado constante, reflexão e ação diária, com o objetivo de refletir o amor e a compaixão que são centrais para a fé cristã. Hábito Negligência Familiar Na perspectiva cristã, evitar a negligência familiar é crucial, pois a família é vista como uma unidade social instituída por Deus e um projeto divino. A Bíblia ensina que cuidar da família é um dever de todo cristão, e negligenciar essa responsabilidade é um erro grave. É enfatizado que tanto homens quanto mulheres têm papéis importantes na família, sendo o homem o provedor e a mulher a auxiliadora, ambos comprometidos com o cuidado da família. O casamento é considerado o alicerce da família, onde homem e mulher devem se unir em um relacionamento monogâmico e indissolúvel, baseado na união física e emocional, conforme expresso em Gênesis 2, versículo 24. O apóstolo Paulo, em Efésios 5, versículo 21, destaca os princípios que devem reger os relacionamentos familiares, enfatizando a igualdade entre homens e mulheres perante Deus, mas com a liderança familiar confiada ao marido. Essa liderança, no entanto, deve ser exercida com amor, e as mulheres são encorajadas a se submeterem a seus maridos como ao Senhor, seguindo o exemplo da submissão da igreja a Cristo. Os pais são chamados a liderar e guiar seus filhos com amor, não provocando-os à ira, mas criando-os na disciplina e instrução do Senhor, conforme Efésios 6, versículo 14. Cuidar da família deve ser visto pelos cristãos como uma forma de ministério, integrando vida familiar e espiritual. Um verdadeiro cristão deve entender que ser um fiel mordomo de sua família é uma prioridade no serviço de Deus. A Bíblia sugere em 1º, a Timóteo 3, versículo 4, que a negligência familiar impede a experiência de uma vida espiritual plena, dizendo que ele deve gerir bem sua própria casa com toda a dignidade, mantendo seus filhos submissos, pois se alguém não sabe como gerir sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus. Um cristão genuíno é chamado a ser um filho, marido e pai fiel, cuidando de sua família de acordo com a doutrina bíblica, guiado pelo Espírito Santo e imitando o amor de Cristo. Além da responsabilidade dos pais, os filhos também têm um papel crucial no cuidado da família. Dentro do cristianismo, a Bíblia ensina que os filhos devem honrar e respeitar seus pais, seguindo o mandamento de honrar pai e mãe, conforme Êxodo 20, versículo 12. Esse respeito não se limita à obediência, mas também inclui cuidar dos pais na velhice, demonstrando gratidão e amor, e mantendo laços familiares fortes. A negligência dos filhos em relação à família pode enfraquecer a estrutura familiar e contradizer os ensinamentos cristãos sobre a importância da união e amor familiar. Portanto, no cristianismo, tanto os pais quanto os filhos são chamados a desempenhar seus papéis com compromisso e amor, fortalecendo os laços familiares e refletindo os valores cristãos de cuidado e respeito mútuos. Portanto, para um homem cristão, evitar a negligência familiar significa abraçar suas responsabilidades como marido, pai ou filho, seguindo princípios bíblicos e exercendo seu papel com amor, respeito e dedicação. Isso envolve uma integração da vida familiar e espiritual, onde o cuidado e o amor pela família são vistos como um reflexo do amor de Cristo e um aspecto crucial do serviço a Deus. Hábito 9 Desonestidade e engano A abordagem cristã à honestidade e integridade vai além de simplesmente evitar mentiras e trapaças. Envolve uma compreensão mais profunda do caráter e conduta que um cristão deve exibir em todas as áreas da vida. Os cristãos são chamados a manter os princípios mais rigorosos de honestidade, distinguindo-se daqueles que seguem práticas desonestas, guiadas por ganhos egoístas. Isso se aplica a todos os aspectos da vida, incluindo negócios e interações pessoais. A Bíblia ensina que a honestidade nas pequenas coisas reflete a honestidade em assuntos maiores. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Lucas 16, versículo 10 Portanto, mesmo desvios aparentemente insignificantes da honestidade são vistos como graves ao olhos de Deus. Em um mundo onde a fraude é comum, os cristãos devem se destacar por sua integridade. Práticas desonestas prejudicam o testemunho do povo de Deus e a verdade que professam. Assim, manter a integridade é uma maneira de testemunhar a fé cristã. Integridade traz respeito e confiança não apenas dentro da comunidade de fé, mas também entre aqueles que não compartilham da mesma fé. Um homem íntegro, mesmo com outros defeitos, ganha respeito e confiança por sua honestidade consistente. Cristãos, ao conduzirem negócios, devem lembrar que estão sob a observação de Deus. Isso significa evitar práticas como balanças falsas ou pesos fraudulentos, que são abomináveis ao olhos do Senhor. Em cada transação, um cristão deve ser exatamente como deseja ser percebido pelos outros, agindo com princípios claros e sem astúcia. Esta abordagem profunda e abrangente à honestidade e integridade reflete a importância dada no cristianismo não apenas às ações, mas também ao coração e às motivações por trás dessas ações. Para um homem cristão, comprometer-se com a honestidade e integridade significa viver esses princípios o tempo todo, refletindo o caráter de Deus nas interações diárias. Hábito 10 Indiferença em relação ao necessitados A justiça social e a assistência ao necessitados são fundamentais. A Bíblia enfatiza a importância do amor e da ajuda ao próximo, e Jesus Cristo é apresentado como um exemplo supremo de auxílio ao necessitados, curando os doentes e alimentando multidões. Auxiliar os necessitados não é apenas um ato de caridade, mas também uma forma de adoração a Deus. Além disso, a Bíblia ensina que ajudar os necessitados não deve ser feito com a expectativa de recompensa, mas como um ato de amor genuíno e altruísta. Lucas 14, versículo 13 e 14 Jesus é citado como o exemplo perfeito de solidariedade e compaixão pelos necessitados, demonstrando preocupação e auxílio às pessoas que estavam sofrendo. A igreja cristã tem a responsabilidade social de ajudar os pobres e os que sofrem, como demonstrado pelos primeiros cristãos que compartilhavam tudo o que tinham para ajudar os necessitados. Eitos 2, versículo 44 e 45 Os cristãos têm um papel importante na busca pela justiça e igualdade social, sendo chamados a defender os direitos dos pobres e oprimidos e lutar contra a injustiça para criar uma sociedade mais justa e igualitária, Isaías 1, versículo 17 Além disso, superar o individualismo e cuidar das pessoas excluídas é uma parte importante da fé cristã. Jesus ensinou a incluir os marginalizados, como os pobres, aleijados, coxos e cegos, em nossas festas e celebrações, buscando incluir aqueles frequentemente deixados de fora pela sociedade. Lucas 14, versículo 13 e 14 Servir ao outros também é uma forma de adoração e demonstração de fé, como destacado em Tiago 1, versículo 27, que afirma que a verdadeira religião envolve cuidar dos órfãos e viúvas em suas aflições. Num contexto mais amplo, a justiça no cristianismo é vista como um valor que diz respeito à igualdade de todos os cidadãos e ao respeito pela dignidade e valor sagrado de cada pessoa. A Bíblia ensina que a justiça é um presente de Deus e deve ser vivida em todas as relações inter-humanas, incluindo a luta contra a injustiça e a promoção do bem dos outros. Portanto, a caridade requer a prática da justiça, compartilhamento e solidariedade. Lutar contra a injustiça envolve implementar princípios de igualdade, honestidade, solidariedade e fraternidade, e também a restituição de bens injustamente tomados, segundo a Coríntios 9, versículo 9 ao 12. Assim, para um homem cristão, ser proativo na busca pela justiça e ajudar os necessitados significa seguir esses ensinamentos, lutando contra a injustiça e a desigualdade social e estendendo a mão para ajudar os mais vulneráveis de maneira amorosa e altruísta, refletindo o amor e a compaixão de Cristo em ações práticas. Reflita sobre esses princípios e aplique-os em sua vida diária. Assim, você estará mais próximo de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Agradecemos por nos acompanhar e esperamos que essas reflexões possam contribuir para o seu crescimento espiritual. até o nosso próximo vídeo.